Muita vez os diretores das escolas municipais de Macajuba e alguns diretores presentes aqui da escola de São Paulo. José Aipo, Rosane Bussin, São Lange, Gilma, Maria Tarcemos Mauro, Avela Pereira Oliveira, Avela Pereira Oliveira, e a Linda de Reino Costa de Alvê, e os formadores de Edadonis, e a Césoura Lávia Tonido. Bom, como nosso tempo já está bem avançado, nós chegamos com algum atraso aí, e eu vou passar a palavra para a secretária para dar duas vindas a todos. Bom dia, minha gente! Bom dia! Muito bom! Nós estamos aqui hoje muito contentes e alegres em começarmos a nossa jornada pedagógica de 2018. Desejo a todos um bom trabalho, que esse trabalho seja realizado em uma de harmonia, de paz, e que todos estejam aqui querendo fazer um trabalho para melhorar a qualidade da educação do nosso município, consequentemente melhorar a educação dos nossos alunos, tá? Uma boa jornada, que tudo dê certo, qualquer coisa que estou aqui é a discussão de vocês, dá um bom dia para todos! Agora passamos a palavra para o prefeito. Bom dia, gente! Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Vocês são tão importantes para o nosso município. Cada um já tomou consciência do que vocês podem fazer de melhor pela criança de Macajuba. Fundo com vocês este ano, que a gente possa fazer um grande trabalho. Um trabalho de perseverança, um trabalho de amor, de doação. Podemos, sim, melhorar. É pedir cada um. Quando eu cheguei hoje, eu vou sentir tanta alegria no encontro dos professores. Pô, mas é tão bom se encontrar um com o outro. Faltou um pouquinho de aconchego para cada professor. Para passar o seu colega, dar boas vidas. Não vou começar o ano com muita esperta, muita força, para fazer uma Macajuba melhor. Esses alunos hoje é o que são o futuro de amanhã. Sejam bem-vindos! Bom, eu vou fazer a palavra para você falar. Pronto. Eu estou nesse momento. Listo vai ser a mesa e eu vou passar os trabalhos para a professora Maria Antônia. Agora acertei. Então, muito obrigado, gente! Tchau! Tchau! Tchau!